Caralho, é a primeira vez que eu escutei isso aí na vida. Tá, vamos jogar o game, né? Vou abaixar aqui a luz na minha cara. Eu sei que foi um tempo desde que a última conversa, mas algo que aconteceu nas minhas que eu estava supervisando. Não, confia em mim, você não vai ter tempo para isso. Você está procurando algo grande para manter o museu funcionando. Bom, tem algo grande naquela ilha. Grande mesmo. Muitos amigos meus e até meu filho, eles estão lá. Se alguém consegue resolver isso, é você. Será a maior atração que a sociedade já viu. E você ainda ajuda um velho amigo. Tem português? Eu sei que foi um tempo desde que a última conversa, mas algo que aconteceu nas minhas que eu estava supervisando. Não, confia em mim, você vai querer fazer tempo para isso. Você está procurando algo grande para manter o museu em negócio? Bem, tem algo grande naquela ilha. Real grande. Tão tantos amigos, e até meu próprio filho ainda estão lá fora. Se alguém puder trazer isso aqui, é você. Vai ser a maior atração que a cidade já viu. E você pode ajudar um velho amigo. Sim, encontre-me no doco no sol. Espero que você esteja pronto para caçar um monstro. Puta que pariu, hein, doutor. Isso aí eu não esperava, não. Caçar monstro? Achei que eu ia ter que ficar matando o bicho mostrando um pouco da minha mira. O jogo eu salvo automaticamente enquanto você joga. Continua de onde você parou. Chamem ele de Charles. Metade trem, metade aranha gigante do capeta. Estamos planejando a morte dele há algum tempo e temos quase tudo pronto. Só algumas pessoas para encontrar e uns lugares para passar. Caramba simples, você sabe. Sim, senhor. Boas-vindas à Arena Arun. A ilha onde os mineradores cavam as próprias sepulturas. Estou perto, Charles não é a única coisa que se preocupa por aqui. Tem um galpão trem no topo da colina. Um dos operadores de trem foi morto pela fera, então a velha locomotiva dele deve estar lá. Se conseguirmos, será uma ferramenta dispensável na nossa jornada. Fique perto. Não queremos estar expostos por muito tempo. Acompanhe a Eugênio correndo. Mantenha a alterna ou alterne a corrida com o shift. Caramba, tiozinho corre pra caralho, hein. Musiquinha já dá pra dar aquele suspeço, né, pra deixar o player aqui pensando se vale a pena ir no jogo ou não. Parou no mesmo topo. Não se preocupe, ainda podemos encontrar um jeito de entrar. Tem um barraquinho no caminho que pode ter uma chave dentro. Pega esse mapa, acabei de marcar o local dele. Veja se a chave tá lá em cima, eu vou dar uma olhada aqui embaixo. Abre o mapa no M. Ou o gatilho do controle do jogo não tá no M. A seta azul marca sua localização, as linhas brancas marcam os trilhos do trem, e as setas vermelhas marcam as divisões dos trilhos. PNJs e missões são marcadas no mapa. Coloque pontos de referência pra falistar o trajeto. Tá, eu quero ir pra cá. Beleza, achei a chave. Tem mais alguma coisa pra pegar aqui? Não, né? Entrega a chave pro tiozão. Parece que você achou. Abre essa porta e mostra o caminho. Pode vir aqui comigo. Como é que tira? Como é que tira? Ah, me explica aqui o que a gente faz. Ei, é disso que eu tô falando. É uma lata velha, mas anda bem. Vou inspecionar o exterior do trem. Por que você não dá uma olhada lá dentro e vê o que temos que trabalhar? Ué, foi isso que eu fiz aqui agora? A gente tem que melhorar a vida do trem, a gente tem que aumentar a velocidade máxima do movimento, a gente tem que também aumentar o dano da arma, e a gente tem que diminuir o dano recebido pelo seu trem. Tá, tem um pouco de recoil aqui, né? Beleza, aqui eu já entendi tudo. Ai, você tava aí, né? Bem, o exterior é um pouco frio, mas tudo parece ser intacto. Aquela arma que você estava olhando não estava aqui apenas aqui quando eu saio da ilha, mas parece divertido usar ela. Podemos atacar chardes com isso, derrubar antes mesmo que eles nos vejam. Tá pronto pra botar essa coisa pra dar um giro? Não, não, não tô não. Começou, hein? É isso aí, a gente vai pegar você, chard, vai. Você ouve isso? É ele, é ele! Pega a arma! Pega a arma! Pega a arma! Não, não deixe a arma se desfavar! Caralho, já tá matando o véi. Matou o véi já, wei? Caralho, o véi nem terminou o tutorial, já cataram ele pelo gogó. Zero sucata, né? Estamos passando por aqui. A gente vai chegar aqui mais ou menos? Missão obrigatória. Missão opcional. Não, vamos lá naquela lá. Op, op, para, para. Parece que tem uns negócios aqui, ó. Pô, essas bases aqui pode ser que elas melhoram o meu trem, né? Pô, o véizinho tava todo animado aí buscar o bicho. Tomou um hit, foi pro caralho. Vida do trem já deixa ela 100%. Velocidade já deixa melhorada. Pode tocar o barco aí. Troca de trilho. As placas indicam as próximas divisões de trilho. A luz da divisão indica a direção dos trilhos. Pare o trem e interagem com a alavanca. Olha que perigo. Então pera. Volta. Para. Deixa eu lá interagir com a alavanca. Interagir com a alavanca. E aí, ó. Tudo certo até então? Tudo certo. Estarei me retirando do celular por motivos de aracnofobia. O que que é isso? Opa! Acho que tem coisa pra lotear aqui. Tem medo de aranha, né? Eugênio me disse que alguém novo chegaria em breve. Suponho que seja você. Sou eu. Só o Eugênio que não tá com nós mais, né? Bateu bota. Tem sucata na varanda da minha casa que você pode usar pra consertar e melhorar seu trem. Aqui está a chave. Mesmo que a varanda esteja bem atrás de mim, vou marcar no seu mato. Fale qualquer pessoa por aqui e eles farão que puder pra ajudar. No caso, qualquer pessoa que não esteja usando uma máscara. Dê uma olhada na varanda e pegue o que precisa usar. O que é tudo? Vou usar de conto. Você falou que estava... Coringa, as missões secundárias É pra melhorar o trem Mas é importante, né? Mano, volta no velho Ah, porra O velho não é pra morrer, não? Não tá no roteiro pra ele bater bota? Não tá no roteiro, não? Que é pra ele bater bota? Olha, mano Eu acho que eu vou fazer as secundárias mesmo, viu? Fazer as secundárias e depois ir pras primárias Vou deixar meu trem fortão, trem bala Que até essa aranha querer vir correr atrás Já passei igual um jato Tá, mas tinha uma despedida antes Ah, ali já foi, irmão Despedida não, ali já A aranha já passou, foi metade do corpo dele Tá na indigestão ali já Voltar lá tá só a caveira Aumenta o dano da arma é bom, né? Diminui o dano recebido é bom também Ué, o que que é isso? Ah, tá gastando mais agora Falta lá Vou lá despedir desse velho então, velho Tem que voltar de resto Se eu tomar susto Ei, minha filha Vou lá despedir do Eugênio Lá depois eu volto Eugênio Já vou com a arma na mão Se tiver ainda vai dar trabalho Vai me puxar junto com ele Certeza Caralho, viu, mano? Só o chat pra fazer essas paradas Já vi tudo Vai abrindo o mapa aí o tempo inteiro, velho Tem que passar Tem que passar a basezinha que eu lotei ainda Aqui Peraí que eu lotei, né? Puta merda Aqui é a base, né? Onde que esse velho morreu? Agora eu tenho que achar um corpo, né? Puta merda Voltei na base Voltei na base Vai reto, vai reto Não é que não Pode ir Aqui pode ir Trem rápido da porra também, né? Tá olhando pro lado aqui Que se eu ver ele Eu já te dou ideia Opa, para, para, para Para Acho que eu vi ele Vai indo, vai indo Pode ir Que não era ele, não A música intensificou aqui, hein? Aqui, ó Ué, aqui é onde eu Galera Eugênio já foi, rapaziada O homem já, ó Quer a notícia triste? Quebrou o cara Foi Bateu bota Já era Obrigado na brisa pelos 10 subs Tamo junto É nóis Deus abençoe Obrigado pela moral Já foi o véio Na brisa RP Na brisa RP RP Não é do inglês? Virou adubo Exato Adubo Aqui foi a casa, né? Que amanhã tava Passei, beleza Então a partir de agora Já abre o mapa Isso aqui é outra Missão opcional Pode ser que vale a pena A gente parar por lá Fique ligado aí Tamo chegando A opcional Para Nossa, chuvinha aqui O cara deve tá confortável ali dentro E eu que na merda Loteei aqui A casa dele mesmo Tô nem aí, né? Que é dele é nosso Que é meu é meu Que é dele é nosso Não tem como lotear de fora, não Tem nem como abrir a porta, né? Ei, chefia Achei mais coisa pra lotear Mais coisa pra lotear Mais coisa pra lotear Aqui tá forte, viu? De loot E olha que eu não Não troquei uma ideia Com o cara ainda Intensificou a música de novo Pode ser que é pra me assustar O cara não tá trocando ideia Isso aqui tá bugado, né? Certeiro que tá Tô fora, então Nem se movimentar aí não, irmão Pode ficar aí mesmo Aumenta a velocidade máxima Do movimento pra frente e pra trás Hum, não aumenta a dano da arma Quero aumentar isso aqui E pode aumentar Não precisa disso mais não Pode dar Parece que o caçador de monstros chegou Haha, tá ligado Essa é uma caça comum Lembre-se Já estamos tentando lutar contra Charles Mas ele recua para a selva Quando é suficientemente ferido Mas acreditamos que pode haver um jeito De fazer Charles se envolver Em uma batalha mortal Há três ovos espalhados pela ilha Trancados nas três minas principais Nessa teoria É que colocar os ovos no centro do templo Da ilha provocará Charles A uma luta até a morte Infelizmente O dono da mineradora Warren Charles III Colocou guardas armadas Dentro de cada mina Para proteger os ovos Tem um ovo na mina Seguindo o trilho Aqui Pegue a chave da mina Marque a entrada no seu mapa Isso ali é a mina Missão de arma Então nós vamos ter que passar aqui antes Depois ir lá na mina Que essa mulher está querendo que nós vamos Tudo bem, madame Missão dada é cumprida Vamos embora Estou começando a gostar do meu trenzinho Estou começando a cuidar dele Cuidando com o amor e carinho do que é meu Beleza? Aqui na direita Aqui nós temos que pegar arma Para o fornecedor de arma Tranquilão, né? Foda-se Fiz um pequeno lança-chama Para dar um toque a mais No meu plano de defesa De causa do trem-aranha Mas como você pode ver O tiro saiu um pouco Pela culada Nada, nem percebi Quase me cozinhei vivo Naquele galpão Enquanto eu fazia o teste De caramba Mas eu adoraria salvar o galpão Se o lança-chama De alguma forma ainda funcionar Depois que o fogo apagar Bem, pode ficar com ele Suponho que você seja O que as pessoas Estavam esperando Então, uh Uma arma como essa Poderia me dar uma boa Suponho que você seja O causador de monstros Que as pessoas esperam Então, uma arma como essa Pode ser útil Hum Você quer que eu apague o fogo Então, né? Vou usar a cabeça Que você Você não imaginava Que eu tinha Usando o tanque de água Para dar o incêndio Para acabar com o incêndio Gênios Uhul Aqui, pegue o repelente Eu não quero ver Nenhum lugar Aqui, caramba Que droga Obrigado É, a missão das armas Então, já deu bom Deu uma luteada Ainda Peguei umas Fucatas a mais Foi aqui também GG Essa aqui eu não fiz Né, mano Será que bugou? Bora meu trenzinho Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Preste da parte Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si Mas é sobre saber Que todo mundo que vai estar sempre aqui É sobre saber Que droga Tem de nós Mas é sobre saber Que nem todo mundo vai junto com nós A vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Preste da parte Musiquinha de drama Alguma coisa vai acontecer Caralho Dá pra eu lançar uma move aqui Aqui eu já vi Inventário Não Fora a sucata Cadê o Cadê o lança chama Que era pra eu Pra eu dar tiro Como que usa o lança Lá no trem Baforando Puta que pariu Só pode ser brincadeira O negócio desse Que chat Sacana Meu irmão Fala que tem alguma coisinha Pra nós Que que tem aí Cata, mano Ah, mano Vou sem cucharro Vou entrar rapidão aqui E ver de colher Enquanto minerávamos O túnel mais distante Atravessamos uma parede Que dava em uma grande caverna Tem algo estranho aqui E não sabemos o que é Estamos pedindo Que o senhor Warren Visitem o local Da mina do sul O quanto antes Pra nos dar mais instruções Eugênio Supervisor da equipe F Toda hora que eu lembrar Do Eugênio Eu lembro como que ele morreu Triste No começo do jogo Teve nenhuma recepção Pra Pra chegar da hora Inclina-se Pra espiar Inimigos Inclinar Pra esquerda Segurando O Q Tá Ou E, né Que ou E Beleza Perdidaço Eu já vi Que esse labirinto Eu só vou sair daqui amanhã Nove e meia da manhã Do caralho, hein Quem foi isso? Menos uma sucata Resurgiu no trem Tá, peraí, peraí, peraí Como é que eu vou matar Esse cara? E como é que esse cara Veio atrás de mim? Achei que ele Não podia Respawnar até ali Não No trem Leve ele pro trem Ah E aí no trem Eu meio que Taco tiro nele, né Beleza Então Eu entendi tudo já Qual que é a estratégia Estratégia é só Chamar atenção O lança Tá no trem, né Cadê ele se está Escondendo um ovo Aqui é meu trem Vou fazer esse Pagulhetes Acontecer aqui Vou levar lá pro trem Pega o lança Você não pode ser visto Na parede do trem Vitor Pega o lança Na parede do trem Pega o lança Vai fumar meu beck Bafora meu lança Mano Que que vocês estão falando Que que é isso aqui É tinta Não Ah Repelente Temos aqui Repelente Vou usar o repelente Então Descarrilhador Repelente Descarrilhador Como é que eu uso? Descarrilhador Dos cinquad Zenif Um DBS